E começamos assim, feito crianças curiosas, sem saber se devemos morder ou assoprar. Sorrimos sem graça, mas estamos envoltos pelo manto da noite e iluminados pela fogueira notamos que incendiados de prazeres os corpos jazem ao chão desordenados. Os corpos seguem sua natureza, nos rostos dos meus amados, transfigurados em mulher fera, em cadela no cio, em homem fera, em alucinados leões, em bichos, em todos os bichos que arfam no escuro. Espasmos que fazem os corpos dançarem, tremerem sobre a luz, em raios que explodem e em tempestades que jorram, no mar de carícias sopradas e aspiradas, até a inquietude, explodindo em uivos e risos e lágrimas. Somos eles, somos nós e somos um. Lutamos mais ricos de nós, sorrindo tímidos por tanta impetuosidade. Doce conforto, doce morte, mas não é hora, é promessa. Haverá um tempo sem contrastes. Por ora, nosso êxtase é como uma oração, uma música noturna, para se dançar como uns vagalumes, enquanto as estrelas caem tingindo o negro de verde, de verde esmeralda. Convenço-me, às vezes, que os olhos de outremio encurralam. Aquele doce olhar malicioso ao qual o mundo age não resistir. Eu gosto da malícia. O jogo sujo das palavras que são bem quistas por mim e talvez por ti. Que lês este maldito texto corrompido. Gosto do entorpecimento selvagem que apenae dos corpos e exala perversidade. Nenhum ser é tão bom assim. A bondade é tão relativa quanto as minhas mãos pelo seu corpo, desnudo e exaltado. E só por isso digo-te que és perverso. E se não concordas, usa da tua máscara vagabunda e venha me confrontar. Só prometa que olharás com aqueles olhos que me deixas tábio. Renega minhas palavras o quanto quiseres. Mas durante a noite, enquanto me acompanhas em direção ao roubo e voar, dirás as frases mais baixas em meus truculentos ouvidos de raposa. Sendo assim, permita-me a maledicência enquanto tentas aconchegar tua face no seio de tua cama de pernas. O peço. Ó carnes que ameis sangrentamente, ó volúpias letais e dolorosas, essências heliotropos e da rosa, e a essência morna tropical dolente. Carnes virgens e tetas do oriente, do sonho e das estrelas fabulosas, carnes acervas e maravilhosas, tentadoras do sol intensamente. Passai deslaceradas pelo zelo, através dos profundos pesadelos que opõem os mortais horrores. Passai, passai, desfeitos em tormentos, em lágrimas, em prantos, em lamentos, e ais, em lutos, em convulsões e dores. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Poema indecente. Vou lhe escrever um poema indecente. Um poema imoral e sensual. Impróprio pra qualquer idade. Com todas as permissividades. Cheio de sensualidades. Com bastante imoralidades. E muitas cumplicidades. Quero que você escolha o tema. Minha boca, meu ventre. Meu orgasmo, minha bunda. Em qualquer tema vou fundo. Não se espante, não se acanhe. Nem tampouco me estranhe. Sabe que eu faço o que eu quero. Nunca lhe peço licença. Pois eu faço o que você pensa. Logo não há novidade. Em tudo que eu gosto de escrever. Escrevo, escrevo e falo e faço. Tudo com o maior prazer. Não saia, pois, do meu espaço. Pois é para você que quer escrever, falar e fazer. Você vai adorar ler, ouvir e fazer. Esse texto é de uma moça que se chama Marli Caldas. Nós, da cabeça aos pés, desejamos e queremos sair. É impossível ignorar. É impossível desaparecer. Estamos aqui para procriar. Eu oro. Eros, Deus do amor sexual, liberte-nos de nossas prisões de entropia. E faça com que deixemos nossos corpos e almas viverem completamente o eu sexual. Que a chama flamejante de luz púlpura queime nossas barreiras para a inspiração. É isso. Pulse para fora o vômito de ontem. Escarre na porta que abriga o teu peito. Chamusque a vaidade em prol da leveza de Narciso. E se afogue nas águas mais rasas da incerteza do presente. Diga em voz baixa o nome do homem que o levou aos campos de Papola. Lance sobre ele o ópio do desespero e durante a noite. Queime em um caldeirão as lembranças e entregue um benefício aos porcos. E no dia seguinte, esqueça. Desapegue e desapareça. O amanhã morreu na semana passada. Carnais, sejam carnais tantos desejos. Carnais, sejam carnais tantos anseios. Palpitações, fremitos e enleios. Das arpas das emoções, tantos arpejos. Sonhos que vão por trêmulos adejos. À noite, ao lolar, entre mécios e seios. Láteos, de finos e azulado veios. De virgindade, de pudor e de peixe. Sejam carnais todos os sonhos brumos de estranhos vagos entrelados rumos que as visões do amor dormem geladas. Sonhos, palpitações, desejos e ânsias. Formem com claridade as fragrâncias. A encarnação das lívidas amadas. Se a paixão que você anseia, me toma, se lambuza. Eu sou aquele drink feito da erva escura, absinto. Mistura de artemísio com açúcar, gotejado com água fria. Me guia. Eu gosto mesmo é quando nossos corpos roçam. Uma valsa pecaminosa de dois peitos encostados, do jeito que o diabo gosta. La luxe, soltura, luxúria, aventura. Olho no olho espanto, sexo com sexo, semântico. Sua língua, quando encontra a minha, não é canto, é encanto. O erótico de nós dois entrelaçados é como se Eros dissesse. Eita! Quem dera se eu também pudesse. Teus segredos eu guardo no silêncio da noite. Aquecido entre minhas pernas e por entre meus dedos. A minha história eu divido. Contigo. Pele com pele, almíscara e patchouli. Quem seríamos nós dois? Sem que alguém nos rotule. A gente se beija, instiga. A falta, castiga. A gente se engole, mastiga. Sem medo, muito menos culpa, volúpia. Teu bafo quente na minha nuca arrepia. Meu corpo, sob o mármore do teu, serpenteia. Eu gosto de ser aquela aranha que tece com a sua teia. Tua voz baixinha é um mantra. Eu, em êxtase, sou tantra. Nós dois. Somos música, poesia e outras tantas. Feito mar que escorre por nossos corpos, eu me afogo em suas águas. Sem nenhum tipo de remorso. E repouso. Feito Vênus, na beira da sua praia. Beijado, uma última vez, pelo sol e pelas espumas da água. Sexo não é amor. Amor não é necessidade. Sexo é vontade. Amor, provavelmente, vaidade. Desejo de ter só para si. Assim é o amor em si. Sexo é tesão. O gozo é toda paixão. Amor é lindo, é comoção. Sexo é animal, é possessão. Amor prende pela emoção. Para o sexo não é necessário mais nada, além do tesão. E é isso. Contou todas as pintas do meu corpo e beijou todas as cicatrizes que encontrou. Põe a roupa. Quer dizer, não põe a roupa. Fica assim. Por quê? Quero te ver. Contou todas as pintas do meu corpo e beijou todas elas. Fez carinho em cada cicatriz que encontrou. E achei aquele gesto tão bonito. Tratou minhas marcas com seriedade. Perguntou a história de cada uma delas. Achou beleza nas minhas imperfeições. E não sei como, enxergou cicatrizes também na minha alma. E cuidou das que encontrou. Me aqueceu num abraço como sol de verão. E aí tem um outro que eu queria ler. Acordei e não era a mesma. Gostava de fazer amor matinal. Abrir os olhos e me sentir preenchida pelo corpo daquele que amava embaixo do meu. As manhãs são novos recomeços. E por viver um dia totalmente novo, gostava de logo pela manhã gozar naquele corpo e entre os lençóis.